Então meus queridos amigos e amigas aqui do canal, hoje vamos falar sobre sistemas de baterias estacionárias para energia solar e energia fotovoltaica, em ligação paralelo e também ligação série. Assista o vídeo até o final, fique comigo! Para quem não me conhece, me chamo Ricardo Serpa, sou técnico em eletrotécnica e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Você que está pensando em ter o seu sistema de energia fotovoltaica off-grid e vai precisar das baterias estacionárias, essa dica é muito importante, tá? Então nós temos aqui duas baterias com a mesma característica técnica, são estacionárias e são na tensão de 12 volts e 60 amperes hora. Em alguns catálogos a gente acha essa bateria aqui, tá? A DF1000 como 70 amperes hora, em outros a gente acha como 60 barra 70, então eu procurei manter a primeira informação aqui, tá? O que é a ligação em paralelo? É a ligação onde você vai conectar uma bateria a outra, mantendo somente um polo negativo e um polo positivo, tá? Então eu conectei esses polos positivos da bateria 1 na bateria 2 e o polo negativo da bateria 1 na bateria 2. Então o que eu fiz? Eu mantive a mesma tensão, 12 volts, mas eu somei as correntes. Então na ligação em paralelo você mantém a tensão e soma as correntes. Bateria de 60 amperes hora, mais 60 amperes hora, deu o que? 120 amperes hora. Ligação paralelo é essa, mantém tensão e soma as correntes. E aqui nós temos a ligação em série. Mesmo as baterias do exemplo anterior, tá? 12 volts e 60 amperes, a diferença é que eu tenho uma ligação em série. Estou conectando essas baterias e com essa ligação em série eu faço o que? Eu somo as tensões, que é 12 mais 12, vai dar 24 volts e mantenho a corrente, 60 amperes. Então se você for escolher 24 volts, vai ter que fazer a ligação em série. Se você for escolher 12 volts, vai ter que fazer a ligação em paralelo. Para ter uma corrente maior, a ligação em paralelo. Para ter uma tensão maior, a ligação em série. Espero que tenha gostado. A gente vai começar a falar mais sobre energia fotovoltaica aqui no canal, tá? E qualquer dúvida deixe nos comentários. Um grande abraço. Fiquem com Deus.